Olá pessoal, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande e hoje trazendo para vocês uma notícia e informação muito importante para que você possa se mobilizar e colaborar de alguma forma. Conheci aqui a Maternidade Solidária na Praia Grande, que atende muitas gestantes de todo o litoral e até do Brasil. Então se você puder, de alguma forma, ajudar fazendo uma doação, vai ser muito bem-vindo. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que você pode doar, como você pode doar. Então entre em contato, o telefone está na descrição, vou colocar aqui na tela e você pode entrar em contato direitinho para poder ver o que você pode ajudar. Vamos ajudar o próximo aí e as gestantes precisam bastante também. Bom, por enquanto estão no espaço aqui alugado no canto do forte, inclusive se você tiver algum imóvel que você possa ceder para que eles possam fazer esse trabalho, ajudar de alguma forma, colaborar, para que eles não tenham que pagar o aluguel, vai ajudar bastante. Então fica aqui no canto do forte, na Praia Grande, se você puder ajudar de alguma forma também com algum espaço, conhecer alguém que possa ceder para que elas possam montar esse espaço. Aqui já virou uma ONG, está muito bem organizado, muito legalizado e faz um trabalho incrível aqui na Praia Grande, ajudando as gestantes. Impressionante o trabalho deles. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Aqui pessoal, eles fazem a triagem, a organização, a separação de todas as doações que se recebe. Olha, já aparece bastante, mas gente, pela quantidade de pessoas que tem a necessidade, não é. Todos os dias tem aparecido muita gente pedindo ajuda e elas estão se esforçando bastante para atender de uma forma especial a todo mundo. Então, se você tiver e puder como doar, principalmente, não deixe de perder o desapego das roupas infantis. Criança já não usa mais. Se você tiver, importantíssimo, não vende, não perca. Faça a doação dessas roupas, tá? Importantíssimo também, eu vou colocar na descrição aí, os itens que você pode doar, que elas estão precisando bastante. Mas aí você já pode entrar em contato, que é melhor, porque ela vai te explicar direitinho o que precisa naquele momento, tá? E que você pode ajudar, tá bom? E aí depois, pessoal, depois que você faz a triagem, elas organizam os kits, tá? Especiais para cada mãe, para cada necessidade. É muito bacana, muito bem organizado e atende muito bem a cada mãe. Então, se você tiver aí material, roupas de bebê para doar, tenha o desapego, tenha amor no coração, ajude de alguma forma, que elas estão fazendo um trabalho incrível para ajudar muitas e muitas gestantes que têm conseguido aí, graças a esse trabalho, ter uma gestação um pouquinho mais tranquila, tá bom? Então é isso, gente. Entre em contato, Maternidade Solidária, aqui em Praia Grande. Eu quero ajudar também, estou divulgando, vou fazer a minha parte também. Se você puder ajudar de alguma forma, venha, gente. Entre em contato, fala que você quer ajudar. São diversas coisas que você pode ajudar, essa maternidade que está aqui com o coração aberto, tentando ajudar as gestantes do nosso Brasil, mais focada aqui na Baixada, mas se estiver precisando de outros lugares, também eles vão tentar ajudar, tá bom? Valeu, conto com vocês e elas também. Valeu, conto com vocês.